Irmãos e irmãs, este é um dos textos mais intrigantes, mais extraordinários, de certa forma mais sobrenaturais da Bíblia. É a narrativa metafórica de uma visão dada a Ezequiel de numerosa multidão. E Ezequiel é levado àquele lugar e é dito a ele a respeito daqueles ossos e como numa grande metáfora, aqueles ossos são comparados à casa de Israel. E é interessante que você tenha algumas similaridades no texto. Quando você, por exemplo, lê no verso de número 2, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos, muito numerosos, é a expressão usada no Antigo Testamento para se referir à quantidade do povo de Israel. Quando Deus prometeu a Abrão, o povo, ele disse que eles seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e quanto os grãos de areia. Isso é uma referência ao povo de Israel, que depois o próprio texto vai dizer que isso é uma referência a eles. Essa palavra profética de Ezequiel é falada num tempo onde há um desânimo, onde há um sentimento de derrota, há um sentimento de morte, há um sentimento de falta de esperança em todo Israel por causa da condição que eles estavam. Deus levanta Ezequiel para dizer àquele povo, olha, anuncia a este povo que a esperança virá sobre eles. Mas qual é a imagem que essa metáfora nos escreve? Qual é o desenho dessa grande metáfora? Qual é a... como é que a nossa imaginação consegue compreender isso? Tente se imaginar num pequeno campo, onde há um amontoado enorme de ossos, todos os tipos de ossos, todos os ossos do corpo. E, de repente, você é levado àquele lugar e edita uma palavra de Deus naquele lugar, e aqueles ossos começam a se juntar, e aqueles ossos começam a se reunir de acordo com o seu próprio corpo, e começam a ver um barulho, um ruído, um trepidário dos ossos, e, de repente, começam a nascer os tendões, a musculatura, a nervura, as carnes, os tecidos, a pele, e, dali a pouco, nós temos corpos. Foi essa a visão que foi dada a Ezequiel, mas é uma visão que tem uma característica extremamente pedagógica, que era dizer para Israel que Deus faria o mesmo. Só que aí esse texto coloca uma questão. Depois da primeira palavra profética de Ezequiel, os ossos se ajuntaram, se reuniram, vieram neles os tendões, os tecidos, os órgãos, a carne e a pele. Havia vida? Havia vida? Por quê? Porque o Espírito de Deus não estava com eles. Eles eram como que semi-mortos. Havia o corpo, mas não havia vida. Eles haviam sido restaurados, mas não tão plenamente restaurados. Eles haviam sido revividos, mas não tão plenamente revividos. Ainda lhes faltava alguma coisa que completava, que dava significado, que dava característica, que dava identidade. E aí Deus diz a Ezequiel, profetiza de novo, anuncia de novo, fala de novo, e diz que o Espírito do Senhor será sobre eles, e será soprado sobre eles. Ezequiel profetiza pela segunda vez. E o Espírito de Deus sopra sobre eles. Aliás, a canção, inspirada por Deus, a terceira canção que a equipe de louvor cantou, eu creio que é proposital, ainda bem que não é combinado, eu me sinto em paz diante de Deus, por saber que não é combinado. na segunda profecia, Ezequiel diz, vento que sopra de todos os lugares, dos quatro cantos, sopra sobre essas pessoas, e lhes dá a vida. Por que isso? Por que isso? E aí a grande bênção desse texto. Por que isso? Você consegue imaginar por que isso? Porque é possível, irmãos e irmãs, é possível, inacreditavelmente, mas é possível, se estar vivo e morto ao mesmo tempo. É possível você estar vivo fisicamente, é possível você estar pleno das suas funções fisiológicas, é possível que clinicamente você esteja vivo, é bem possível que clinicamente você esteja respirando, você pode fazer exames, e de vez em quando isso acontece, as pessoas têm momentos terríveis nas vidas delas, elas têm momentos absolutamente desesperadores, elas vão ao médico, fazem uma coisa chamada bateria de exames, faz todos os exames, e hoje tem os protocolos de exame, que com um bocado de sangue, você faz 80 exames, aí você vai conversar com a pessoa, ela diz assim, não deu nada, mas há uma sombra de morte sobre ela, porque o que lhes falta muitas vezes, é a esperança, é a fé, é a convicção da vida, que Deus tem para cada um. A primeira profecia referia-se àqueles que, apesar de vivos fisiologicamente, estavam mortos espiritualmente, mortos sem ânimo, mortos sem esperança, e o texto, de certa forma, vai sinalizar isso, não vai? Olha lá, o verso 11, Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. A primeira palavra profética, foi para aqueles que, mesmo vivos, fisiologicamente, estavam mortos, ou em estado terminal, na sua vida espiritual, na sua alegria de viver. E o texto é bem pedagógico, eles tinham ossos, tendões, carne, pele, mas eles não tinham vida, ânima. E preste atenção, esse movimento do texto, de soprar o Espírito, é um movimento criador de Deus. Essa coisa de dizer, soprarei sobre eles o meu Espírito, e eles estarão a ter vida, é uma referência ao quê? criação. Hã? Criação. Criação. Você está com a sua Bíblia aí? Abra aí em Gênesis, olha que negócio interessante, abra aí em Gênesis. Gênesis capítulo 2, e o Gênesis está fácil de achar, gente. Quer dizer que é, eu ia pedir um desconto para vocês, mas o Gênesis está fácil. Gênesis 2, abra aí para você ver. Você precisa ter sua Bíblia, para que ela vai abençoar a sua vida. Gênesis 2. Capítulo 2, verso 6. Você achou? Bem na entradinha da Bíblia. Gênesis 2, verso 6. Você achou, amém? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito de Deus que dá vida. A referência de Ezequiel é uma referência ao ato criador de Deus. Irmãos e irmãs, prestem atenção, e eu prometo não me demorar muito porque há alguma coisa muito extraordinária que Deus quer fazer na sua vida. Então prestem atenção para você, eu dei um objetivo. A metáfora de Ezequiel 37, essa grande visão de Ezequiel 37, refere-se a dois grupos de pessoas. Há o primeiro grupo de pessoas que, mesmo vivas, estão mortas porque não têm esperança. E eu vou dizer uma coisa. Existe um madágio popular que diz que a esperança é a última aqui? Mas eu vou lhe contar uma coisa. Quando ela morre, você vai junto. o primeiro grupo é o grupo daqueles que perderam a esperança, o ânimo, a vontade de viver, a capacidade de acreditar, a capacidade de sonhar. O primeiro grupo profetizado por Ezequiel é aqueles que vão vivendo mecanicamente, automaticamente. Eles vão vivendo porque faz parte da dinâmica viver, porque não tem como viver, porque eles têm ocupações, eles têm filhos, eles têm obrigações para pagamento, então eles simplesmente vão vivendo. Porém, preste atenção, quando Deus olha para eles, Ezequiel, desculpa, quando Ezequiel olha para eles, Ezequiel diz assim, apesar de eles parecerem vivos, não havia neles o quê? Vida. Vida. Ezequiel olha para eles e diz assim, eles não estão vivos, não há ânima neles. Sabe essa expressão que a gente gosta? Animado. Nego usa essa expressão, a gente gosta, né? Animado. Nossa, a pessoa está animada, a pessoa animada vem da expressão do latim, ânima. Vida. Quando você diz que alguém está animado, você está dizendo que a pessoa está cheia de vida. Quando Ezequiel olha para o primeiro grupo, não há ânima neles, não há vida, não há júbilo, não há sorriso, não há nada, eles estão mortos em si mesmos. E aí Deus diz, Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um povo sem vida. Aí vem Deus pela segunda vez e diz, profetiza sobre eles o meu espírito e eles tenham vida. E aí o texto diz que o vento sopra de todos os lugares e gera vida neles. E aí a palavra de Deus diz que isso é o cumprimento da promessa de Deus. Olha que interessante. Como eu disse, esse texto é simplesmente maravilhoso. opa, eu fiquei em Gênesis, deixa eu voltar para isso aqui. Gênesis 37 olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu o pé sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, ele me diz, profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, diz, nasci, diz o Senhor, vem dos quatro ventos ao espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Aí depois você pula lá no verso de número 12, aí você vai entender a promessa. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ao povo meu e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer fizer sair dela ao povo meu. Porém, em vós o meu espírito. Pela primeira vez o texto, o espírito agora muda para a letra maiúscula. E vivereis e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então, sabereis que eu sou que eu sou o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Preste atenção. E aí eu oro para que essa mensagem agora toque o seu coração. Nos versos 12, Deus pede que Ezequiel diga que levantará, abrirá a sepultura de cada um. Não é possível conversar com os mortos? Não. Não é possível falar com eles? Não. Então, a palavra profética é para quem? Os que não têm esperança. Os que estão desistindo, os que estão desestimulados, os que simplesmente desacreditaram. Deus está dizendo, eu abrirei as vossas sepulturas e gerarei vida em vocês. preste atenção, meu irmão e minha irmã, nós vamos terminar para orar. Preste atenção. Quantas vezes você se pegou desiludido e desiludida da vida? Quantas vezes você se pegou sem muito significado? Quantas vezes, sinceramente, e essa decisão tem que ser muito sincera, porque ela é no fundo da sua alma. Quantas vezes você se pegou no automático? quantas vezes a sua vida vai seguindo porque ela tem que seguir? Quantas vezes você se deu conta que faltava em você essa ânima, essa vida, essa vida profetizada por Deus, que essa era a promessa de Deus? Preste atenção, Deus não se contentou com os mortos vivos, Deus não se satisfez com aqueles que pareciam relativamente vivos, Deus tinha alguma coisa mais profunda, maior, mais extraordinária, por isso ele diz, profetiza sobre esses que parecem vivos, mas não estão dentro do Espírito, sopra sobre eles e gera uma vida extraordinária neles. E eu pergunto para você, qual é a promessa que você acha que Deus tem para você? Uma vida mediana, medíocre, sem esperança, levada a toque de caixa ou uma vida abundante, cheia de esperança? O que você acha que Deus tem para a sua vida? que você acha que Deus tem reservado para você? Mas você precisa ouvir a voz de Deus falar com você? E aí, quando eu estava estudando esse texto, me veio um negócio muito bacana, e eu já li esse texto uma dúzia de vezes, e eu vi isso pela primeira vez, eu não tinha conseguido enxergar esse negócio no texto, olha aqui, verso, o que eu tinha que fazer o óculos no prazer? Verso número 4, verso número 4, você vai ler comigo para você ver que coisa extraordinária, eu descobri depois de mesmo uma dúzia de vezes, eu já li esse texto um monte de vezes, eu nunca tinha visto isso, disse-me ele, profetiza estes ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi? não ouvi vocês falarem, além de não estar enxergando, eu estou surdo, ossos secos, ouvi? a palavra do Senhor, ainda não ouvi, o meu lado direito deve estar em tupira, eu preciso de um motorino, ossos secos, ouvi? a palavra do Senhor, o que é que gera vida em nós? a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que gera novidade na sua vida, que gera ânimo, que gera transformação, que gera mudança, é pela palavra que nós somos transformados e modificados em nome de Jesus, quando o profeta diz aos ossos, ele não diz assim, ossos, pelo poder de Deus, e investido, pela glória do Senhor, por qualquer outra coisa, mas eu evoco a palavra revelada de Deus sobre vocês, preste atenção, é a palavra que traz vida a nós, eu acho que ali é que vem a inspiração do autor dos 140, que começa mais ou menos como? Vão te dar o teu poder, que me fica sem alento, faz os mortos reviver, vida eterna, vida eterna, venha todos conceder, venha todos conceder, agora o verso 2 explica o primeiro, venha abrir teu santo livro, venha abrir o que? teu santo livro, qual é a palavra, qual é o poder que gera vida em nós? palavra do Senhor, palavra que gera esperança, palavra que infunde vida em você, eu vou dizer isso de um outro jeito, quando você busca a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você devora a palavra de Deus, quando você se aprofunda na palavra de Deus, a vida é gerada em você, amém? você deixa de ser ossinho seco, você deixa de ser corpo morto, e você passa a ter vida, mas não por causa de uma outra coisa que não seja a palavra do Senhor, irmãos, eu gastei uma vida inteira, meu Deus, eu gastei mil séculos para me dar conta desse detalhe do verso 4, de que o que gera vida é a palavra do Senhor, e eu quero dizer para você, às vezes eu sei como você entrou aqui essa noite, às vezes eu não sei, às vezes eu sei como alguns estão e às vezes eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu quero convidar você a permitir que o Espírito infunde ânimo em você, esperança, eu quero profetizar sobre a sua vida a palavra do Senhor, eu quero convidar aquele louvor que tão inspiradamente eu vou escolher essa canção e vou insistir, inspiração do Senhor, enquanto eles cantarem pelo horário, nós vamos ser, às vezes fico refém do relógio para respeito de vocês, eles vão cantar uma vez só, se você quiser, eu quero convidar você a vir ao altar, experimentar o sopro do Senhor, sobre a tua vida, eu quero convidar você a experimentar essa palavra de fé, a que você não viva mais no automático, a que você não viva porque precisa viver, mas porque você vive, porque a sua vida está cheia de uma esperança que vem da palavra, que transforma, que renova, que refrigera, que anima, que anima, portanto, eu quero, em nome de Deus, animar você para vir se animar, em nome de Jesus, se os caras de fé, uma vez que eles cantarem, se você quiser, venha até o altar, em nome de Jesus. O que ele sobra, só ele sabe para onde vai, Deus te misericórdia, que nasce, eu quero orar a favor do teu povo, que está aqui no seu lugar, eu quero a autoridade do Senhor, aquilo que o Senhor me permite fazer, dizer, Espírito Santo, só para sobre eles a vida, só para esperança, só para ânimo, só para renovo, só para transformação, gera nesses corações a vida, podemos liberta-os do automático, liberta-os de uma vida comum, e leva-os a uma vida profunda, onde o Senhor se faça presente, nós queremos receber essa profecia, sobre as nossas vidas, nós queremos que as nossas vidas, serão cheias de esperança, cheias de ânimo, queremos ser pessoas animadas, mas não pelo nosso próprio responsabilidade, queremos ser animados, porque o Senhor está em nós, e a vida é em nós, e gera essa vida em nós, por isso eu oro, por esses irmãos e irmãs, que estão a chamar, o Deus é louco, eu não sou capaz de nomear a todos, e os seus dramas, mas eu sei que o Senhor os conhece na intimidade, e eu estou orando por eles, eu estou clamando por eles, eu estou pedindo por eles, nem como eu estou pedindo pela minha própria vida, sopra em nós a tua vida, sopra em nós o teu Espírito, sopra em nós o teu ar, sopra em nós esse ânimo novo de vida, para que nós tenhamos alegria, alegria de viver, alegria de estar com a família, alegria de trabalhar, alegria de vir na igreja, alegria de estar com as pessoas, alegria de te servir, sopra isso em nós Pai, não nos deixe a ser mortos, nós queremos clamar ao Senhor, gera a vida, gera a vida, na vida dessas pessoas, gera a vida da minha própria vida, eu oro isso, eu clamo isso, em nome de Jesus, amém, 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 irmão irmão, eu sopro sobre você o Espírito de Deus, amém, eu sopro esse ânimo, e o Espírito de Deus, amém.